Porque no final, a realidade é essa, nós não vamos ser presos. Nós sabemos que nós não vamos, vamos fazer tudo, menos ser presos. Surtou por causa do Zé, não, surtou por causa do Zé e quer saber que se nós entregar o Zé, nós entrega o Supremo. Eu falei, eu falei pro Marcelo, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. É o seguinte, guarda o Zé, o Zé entrega o Supremo. O Marcelo é do MPF, ponto. O Marcelo tem linha direta com o Jannot. Quando eu falo Jannot, é Jannot, Pelela, é... Não, 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 é tudo a mesma coisa. MPF, é Jannot, Pelela, qual o nome daquele outro é o... K... Isso, é o seguinte. E o outro lá Ricardo, nós somos Nós somos O joia da coroa deles O Marcelo já descobriu E já falou pro Janot Janot Nós temos o cara Nós temos o pessoal que vai dar todas as provas Que nós precisamos Ele já entendeu isso A Fernanda surtou Por quê? Porque a Fernanda entendeu Que nós somos muito mais E nós podemos muito mais Aí até a Fernanda Perdeu o controle Falou, nossa senhora, peraí, calma Supremo não, peraí, calma Vai f*** meus amigos